Toda a história de amor é linda, mas a nossa é a minha favorita. E com esta frase, tudo começa. Sempre sonhei com amor perfeito, com um príncipe encantado, mas com o passar dos anos, apercebi-me que a realidade não era essa. Por isso, sempre fui muito cuidadosa com os rapazes que conhecia, sempre falava que não queria ter filhos, não queria casar, até que um dia conheci o rapaz que me fez mudar a forma de pensar. Vivia numa fase da vida em que deixava as coisas seguir em seu rumo normal. Estava interessado em concluir os estudos e então, para não me distrair, sentava-me na mesa da frente. Mas comecei a reparar num rapaz que chegava sempre atrasado e apressado à aula. Mas ele nunca olhava para mim. Era o primeiro dia de aulas. Vinha do trabalho, cansado e com um sentimento de desmotivação crescente, à medida que chegava à escola. Ao entrar na sala de aula, já lá estavam todos os colegas sentados. Senti algo diferente e agradável. Após sentar-me, e no primeiro olhar que tive, entrei no vazio, e nesse momento percebi o porquê, daquele sentimento estranho. O meu coração parou quando ela olhou para trás. Percebi intuitivamente, nesse momento, que a minha vida estava prestes a mudar. Após alguns dias de trocas de olhar, soube o que devia fazer óbvio. Fomos nos conhecer melhor. Fomos irmos juntos. Ele era tudo o que eu sempre tinha sonhado. Fortalecemos a nossa amizade. Juntámos, lutámos. E a cada dia que passava, ele ia ganhando a minha confiança. Crescemos juntos. Sorriímos juntos. Chorámos juntos. E com o passar do tempo, segui o meu coração. E entreguei-me ao homem que agora será o meu pequeno. E com o passar do tempo, segui o meu coração.